Salve, salve! Salve, salve, gente, amigo! Estamos entrando no ar e começando mais um Galeria Clip. Hoje é especial. Finge que é 33, porque hoje é aniversário aqui do que vos fala, do apresentador aqui, Lincoln Lira. Mais um ano de vida e a gente tem sexta fora super especial. Nosso convidado de hoje é Emerson Pinheiro, grande brother, grande produtor, esposo da Fernanda Brum, mas tem carreira solo também, um grande pastor, um cara que tem um ministério muito legal, perfeitizando as nações junto com a sua esposa Fernanda aqui no Rio de Janeiro. Um dos grandes influenciadores, como produtor, produziu Bruna Carla, a própria Fernanda, muita gente fera. É um cara que tem uma cabeça muito legal e um super convidado para um dia mais do que especial. Hoje é 23 de setembro, hoje é 23. É, dia de comemorar aniversário de Lincoln Lira. Que beleza. Obrigado pela sua audiência, você está no lugar certo. Hoje tem comemoração por aqui, tem convidado bacana e a gente vai com a musicalidade dele. Emerson Pinheiro com a canção Seu Templo Sou Eu. Salve, salve, gente e amiga. Estamos em mais um Sexta Fora. Meu convidado de hoje, Emerson Pinheiro. E aí, Lincoln? Sempre uma honra estar contigo. Bom demais estar contigo, querido. Muito legal. Está meio sumido, hein, cara? Estou trabalhando muito. O Emerson, além de ser um grande cantor, um pianista, é um grande produtor, né? Muitas das coisas da Fernanda e muitas das coisas de outros artistas, Bruna Carla e N, artistas, tem sempre a produção do Emerson. Esse trabalho, assim, de estar, às vezes, no estúdio e tal, é mais, assim, confortável, mais legal. Você tem preferido isso? Braceroso? É, você tem preferido isso, essa coisa de estar no estúdio? Porque, às vezes, eu não vejo você, assim, no, entre aspas, no glamour da estrada. Mas você está sempre produzindo, está sempre fazendo coisas e tal. Estou sempre envolvido com alguma coisa, sempre envolvido com música. Música faz parte da minha vida. E, realmente, eu fico mais inside. É. Hoje em dia você gosta mais do estúdio? Hoje em dia... Por exemplo, tem uma coisa para fazer um convite teu, tem um convite para estar com a Fernanda e tem uma superprodução para estar fazendo no estúdio. Eu tento conciliar. Eu tento conciliar. Não, olha só. O meu trabalho é o meu estúdio, aquilo que eu produzo. Hoje em dia, agora falando... Porque tem duas coisas. Tem o profissional, aquilo que é que eu faço, de onde vem o meu sustento. E tem a questão ministerial. Sim. Hoje, o que mais me motiva a ir para a rua, para a estrada, é pregar a palavra. Sim, sim. Não como músico. Lógico que uma coisa está atrelada à outra. Sim, sim. Não tem como você não ir e não tocar uma canção, ver um piano, alguma coisa. Você vai ministrar. Vai gostar. Mas, em relação a estúdio, eu gosto muito dessa onda de ficar ali criando, de ficar pesquisando. Mas hoje, com a igreja, isso eu tive que dar uma desacelerada para me dedicar um pouco mais agora à questão do pastoreio. Sim. Para a igreja local, pastoreando a igreja local. Você conhece, são grandes desafios. Sim, muitos. Implantação de igreja. Implantação de igreja é algo que requer muita dedicação. Muito envolvimento, muito foco, né? Muito foco, muito empenho. Estar presente, isso é fundamental. Mas é claro que a música é um negócio que não tem como... Cara, a música não desgruda da gente, né? Quando a gente fala assim de implantação de igreja e é bacana, você é um dos caras pioneiros dessa onda de ter um trabalho muito relevante musicalmente, mas ter o lance do público. Eu falava isso para você, a gente conversava, o Emerson, um dos grandes pregadores que eu já vi, cara, feríssimo, uma cabeça, assim, muito legal. Mas, assim, o desenvolvimento da construção do Ministério de Louvor, que eu sempre vejo de você também, naquilo que você tem de envolvimento como igreja, como ministro, como pastor, a coisa da construção da coluna da igreja no Ministério de Louvor e Adoração. Mudou muito daquele nosso tempo lá de trás, da galera se envolver nisso, da constituição de Ministério de Louvor hoje em dia? Quais são as mudanças que você percebe na galera? Eu acho que mudou, sim. Eu acho que mudou, principalmente na questão da essência e é algo que a gente precisa resgatar. A gente vem de um tempo, embora a gente não é tão velho assim, mas a gente vem de um tempo onde a estrutura era muito precária. Era muito precária. Eu me lembro assim, Emerson, você deve lembrar, a gente viu um instrumento importado, a gente eu fiquei 23 anos na minha vida, lá atrás, na minha infância e adolescência, só tinha uma guitarra tonante, não tinha bateria, porque depois a gente teve uma bateria emprestada e era tudo o que a igreja tinha. Mas havia uma dedicação e uma vontade de estar ali sem nada em troca. Ia pelo prazer, ia por o que você acreditava naquilo, era muito bom. Eu acho que hoje a rapaziada tem um acesso muito grande, facilidade hoje de instrumentos, está tudo aí, mas às vezes a motivação não é a mesma. A essência foi muito mudada. Essa coisa do lance do crescimento comercial também, você acha que... O business, ele tem o seu lado, mas se você não tiver cuidado, você se torna escravo daquilo e aí você pode se perder um pouco nessa questão do foco do que é ministerial. Eu costumo dizer que uma hora o ministerial esbarra com o profissional ou o profissional esbarra com o ministerial e você tem que decidir por quem você vai ser guiado. Assim, Emerson, no nosso programa tem muita galera que nos assiste que tem, assim, de alguma forma, envolvimento musical. Paz, galera que toca, que está se envolvendo, que quer gravar. Assim, pro início da nossa conversa, o que você acha de mais importante o cara que está chegando no ministério de louvor, que quer aprender o instrumento, que está começando a se envolver, o que ele tem que ter como prioridade, assim? Acho que disciplina é algo fundamental. Disciplina. Disciplina. Ser disciplinado, não só na questão do instrumento, mas principalmente nas disciplinas bíblicas. Oração, vida com Deus, compromisso com a igreja local. Eu acho que se você não é benção numa igreja local, você não tem como sair por aí para ser benção em outro lugar. Primeiro, porque é a igreja que te envia. Entendeu? Então, dedicação, compromisso, disciplina, né? E outra coisa, meu irmão, é perseverança. Perseverança, né? Aprender, aprimorar cada dia, investir tempo nisso. Porque tem outro lado também. Na nossa época a gente tinha pouco recurso, mas com pouco que você tinha, a gente tirava leite de pedra, meu irmão. Tirava. Hoje o cara tem instrumento bom e toca mal pra caramba. Toca mal. O cara tem um monte de coisa e ele se descansa no delay. E costumam dizer que existe vida além do delay. Existe vida além do delay. Vamos abrir o leque, né? E dar uma enriquecida, estudar, né? É verdade. A gente nunca vai conseguir ser perfeito, meu irmão. Você vai aprimorando através da perseverança. Porque eu descobri uma coisa ali, que através da perseverança você transforma defeitos em virtudes. É mesmo, né? É. O negócio que era mais ou menos. É verdade. É verdade. A perseverança, o músico tem que ser perseverante. Hoje eu toco mal, mas amanhã eu vou estar menos mal. É aquele lance da repetição mesmo, né? A repetição te leva a um caminho da perfeição, né, cara? Te leva a um aprimoramento. É, é verdade. Do treinamento, né? E é uma coisa que é tipo, tem muita transpiração, né? Exatamente. Tem muito trabalho, né? Eu lembro que quando eu comecei a tocar com essa parada, não tinha CD não, velho. Era ou fita cassete ou vinil. E a gente botava ali e tinha que tirar a música de orelhada. E eu ficava trancado num quarto, cara, querendo tirar aquilo. Tinha fome daquilo ali, sabe? Por aprender aquilo ali. Eu acho que isso também é algo que precisa ser resgatado. É a fome por aprender. É o desejo de aprender. O lance da tecnologia, ele por um lado facilita, mas por outro lado ele dá uma acomodação, Mas se você não tomar cuidado, ele também provoca um emburrecimento. É. Porque a pessoa descansa naquilo. Outro dia o cara chegou pra mim. Lico, você gravou com a Vina de Gravei. Pô, aquela música, então acho que foi seu solo. Não, aquela outra foi a minha. Cara, eu conheço também. Como é que você fez aquilo? Eu falei, ó, uma escala menor melódica, ele tem na internet? Eu falei, tem na internet. Já tem na internet. Agora, eu fiquei umas quatro horas estudando esse negócio durante uns oito, dez anos da minha vida, cara. Mais do que ter na internet, é você aprender a fazer. Porque se pelo menos o cara for pra internet e aprender, já é um bom avanço. Mas tem um malho, né, cara? Tem. Tem que malhar, né? Então, você vai vendo e vai repetindo. Não é chegar, fez uma vez e tá bom. Faz um download, né? Faz um download, né? Se pudesse, né, cara? Se pudesse. Tipo, Matrix, né, cara? Um SBzinho aqui pra gente. Mas eu acho que a garotada, às vezes, entra nessa pilha, né, cara? É, entra. Inclusive, naquilo que você fala da questão da espiritualidade também, né, cara? Totalmente, porque a nossa é diferente. É. O nosso objetivo tem que ser diferente. E entender pra quem que a gente tá fazendo. Não, e tem uma coisa assim, Emerson, por exemplo, às vezes a gente vê algumas pessoas ministrando e falam, caramba, quando aquele cara ministra, a coisa acontece. Por que que acontece? O meu amigo, o pastor Marcos Salles, que é teu amigo também, ele fala, é uma frase que eu acho maravilhosa, que falta quarto pra alguns. Falta quarto. Quarto. É o secreto. É. Aí a coisa acontece porque teve uma retaguarda violenta, né? Teve um preparo, teve um quarto, teve um time com Deus, teve... As pessoas querem o resultado, mas não querem pagar o preço. Verdade. A gente vai pro intervalinho rapidinho, com essa fera aqui hoje, Emerson Pinheiro, mas a gente já volta com mais um bloco bacana desse bate-papo aqui no nosso Sexta Fora. Segura que eu já volto. Legal, estamos de volta no nosso Sexta Fora com Emerson Pinheiro. Cara, é assim, inevitável falar que o Emerson é a esposa da Fernanda. Sim. É. Há 20 anos. Há 20 anos, é. E, assim, tem o teu trabalho solo, mas tem o trabalho da Fernanda. Daquilo que a Fernanda, como uma grande ministra de louvor e adoração, e você como esposa também, um cara colaborador do ministério dela, como você vê, assim, porque teve um tempo, assim, da adoração no Brasil que teve um boom, assim, né? Um boom muito grande. É, eu me lembro que as coisas oriundas lá de Belo Horizonte, né? Os ministérios e tal. O foco surgiu lá, né? É. E grandes ministros de louvor no Brasil foram levantados, coisas que antes disso tinha um ou outro, mas aí veio uma galera. Eu vejo a Fernanda como uma das grandes ministras de louvor e adoração da nossa nação. Você, assim, do ladinho dela, do que vocês se envolvem, você também é um grande ministro de louvor, já vi você conduzindo. Como o Brasil vive hoje, eu percebo algumas mudanças no cenário. Como, qual é o teu olhar sobre esse cenário do louvor e adoração no Brasil, do surgimento, por exemplo, de grandes ministros? Eu percebo que não há uma nova geração. Eu percebo grandes medalhões dessa época. Mas são os mesmos nomes. Os mesmos nomes. Eu tenho dificuldade de ver mais novos nessa posição. Eu vejo mais novos com outro tipo de trabalho, de forma diferente, segmentados, alternativos. Mas qual é o teu olhar, Emerson? Sim. A minha... O meu olhar e até a minha opinião e uma auto-reflexão que a gente tem que fazer é se novos não estão sendo gerados, onde é que a gente está falhando de repente nisso? Nesse preparo. O problema é que às vezes a gente, eu me incluo nisso também, né? Se envolve tanto com as nossas carreiras, né? E às vezes acaba perdendo a oportunidade ou não se lembrando que eu preciso gerar alguém para dar continuidade. Sim. Porque vai chegar a hora que eu vou ter que parar, segurar mais. Sim. E aí a roda gira, né, Lindo? É, é. Mas assim, eu tenho passado por alguns lugares e tenho visto também uma gente nova se levantando, mas não com a mesma expressão. Por exemplo... Com a mesma oportunidade que alguns tiveram. Quer ver um fato que eu observo? Quando tu vê... Eu fui ver as bandas gringas, essas que estão na moda, entre aspas, moda entre aspas. Só garotada. Tu vê um Jesus Culto, tu vê uma garotada, um Carey Job, só garotada. Aí você olha para a nossa geração aqui, cadê essa garotada, assim? Eu acho que, de repente, está faltando algo na área de cipulado nessa área. Eu estive conversando com o Cris Valuton, da Battle Church, lá na igreja do Bispo JB. E eu perguntei como é que funciona essa parada com vocês lá de logo. E porque eles também tem gente, tem uso, tem uma galera muito nova ministrando. E ele fala, a gente fez o seguinte, nós mesclamos, pegamos os experientes e colocamos com o novo. Com aquele que está começando, mesmo sendo mais ou menos. Mas nós inserimos e foi preparando. Então, tem vários times hoje, por exemplo, misturados. Com gente que já tem uma larga experiência, com gente que não tem nenhuma experiência. E aí você vai formando essa pessoa para, aos poucos, ela ir assumindo o lugar dela. E aí vai acontecendo uma renovação, nesse sentido, de novas pessoas surgindo. Eu acho que isso poderia acontecer um pouco mais aqui com a gente. É legal a gente acordar para isso, despertar para isso. Porque, quem a gente está gerando? É verdade. Eu estou gerando mais um ouvinte ou eu estou gerando um discípulo? É verdade. Entendeu? É isso que a gente tem que atentar para isso. Os ministros todos do Brasil, a gente tem que atentar para isso. Às vezes, rola um abrir mão para dar espaço. Ou também, gerar da trabalho. É. É. Investir em vidas. Discipular, treinar. Exatamente. É como filhos, né? Exatamente. Então, você tem que haver dedicação. Tem que haver esforço. Uma vez eu perguntei um amigo meu, cara, você não tem ninguém para te ajudar? Você não gerou? Você já está chegando a uma idade e você não gerou ninguém. Ele falou, cara, eu não gerei ninguém. Por que que avivamentos vieram e foram? Porque morreu com a pessoa que teve a visão. Não teve uma nova geração. Não passou a visão para frente. Não passou aquilo. Então, acho que a gente precisa acordar para isso. Quando eu lembro do ministério de vocês, você da Fernanda, eu lembro desse, que é o nome do ministério de vocês, profetizando as nações. Eu me lembro que teve uma fase da Fernanda e do envolvimento de vocês muito no olhar missionário. Há um resgate disso na vida de vocês, musical, assim, ministerial? Sim, sim. Depois que a gente começou a caminhar com a questão de missões e conhecer um lado da igreja que não é popular, que é o lado da igreja perseguida e da igreja sofredora que existe ao redor do mundo, isso mudou a nossa vida. O que posso dizer é que houve um divisor de águas na nossa vida depois que nós começamos a... que nós acordamos e descobrimos, na verdade, descobrimos essa questão. Porque, para muitos, a questão das missões é algo muito romântico. Não, e para outros, né? Hã? Para outros. Sim, para outros. Para uma coisa de missão. Aquele que vai lá na Índia. Aquele que vai na Índia, que vai na África, que vai em sei o que. Os caras que são chamados para isso, né? Exatamente. Outros ficam aqui, né? Existem vários tipos de missionários. O que vai, o que investe, o que suporta. Existem vários tipos de missionários. Mas, às vezes, rola uma parada de a pessoa, meio que pelo desencargo, até contribui, mas é para outros. Mas não se envolvem. Exatamente. E é compromisso meu também. Tem a igreja sofrendo nessa hora. Tem gente sofrendo. E a gente pode fazer alguma coisa e não faz. E a música pode fazer? A música chega em lugares... A música abre portas. Na verdade, Lincoln, a arte abre portas. Sim. Por isso que eu creio num resgate também da arte. para ser usada como um propósito de evangelismo. Porque eu estava uma vez nos Estados Unidos para assistir um musical na Broadway. E na mesma fila eu vi um indiano, um judeu e um muçulmano. Comentei com a Fernanda. Olha aqui. Onde é que você conseguiria botar gente assim se não fosse dentro de um teatro para assistir um musical? Então, a arte tem o poder de você colocar dentro do mesmo auditório pessoas com crenças totalmente diferentes. Só que você está com o microfone na mão. Entendeu? Então, você pode, através da arte, comunicar de uma maneira muito eficaz. Verdade. Entendeu? Então, eu acho que a música proporciona isso para a gente. A música... A Bíblia tem um versículo que fala sobre isso. Que o teu dom vai te levar na presença de grandes pessoas, de pessoas influentes. Às vezes o sermão não leva, o teu título de pastor não leva, mas você como um cantor, como um músico, como um atleta, como um artista, você chega e eles vão te ouvir. A questão... E aí, muitas pessoas não estão preparadas para onde o dom delas vai levar elas. As levam, as levam. O teu dom vai te colocar em alguns lugares. A questão é, o que você vai ter para falar quando chegar lá? Tem gente que até chega, mas aí, quando vai falar... O problema não é que quando vai falar, é melhor falar, canta, querido. Só canta. Cara, eu queria uma palavra final tua, assim, eu acompanho teu ministério e tal, e sei que rola uma nova fase, assim, de maturidade, de amadurecimento, na constituição de implantação de igreja. Uma palavra de incentivo, muito legal esse negócio, eu também sinto muito essa coisa da música, assim, mas a palavra às vezes me move mais, eu tenho ido a mais púlpitos do que tocado e tal. E eu acho também que é uma palavra bacana de amadurecimento para a galera que nos assiste. Queria uma palavra tua de incentivo, de encorajamento para a galera que nos assiste, que às vezes, meio frustrado e tal, com a caminhada, eu não gravei um disco, eu não tive sucesso e tal, e fica à vontade. Mas, eu acho que você não pode desistir. O desistir, ele, às vezes, é a saída, é o caminho mais fácil, é o de largar tudo e ir embora. Então, a palavra para você, o primeiro é, persevera naquilo que você crê. Perseverança, a palavra perseverança significa isso, insistir naquilo que se crê. Então, insista, persevere, acredite e busque, invista em você. E, outra coisa, o evangelho não tem que ser pesado. Jesus veio tirar o jugo e não colocar jugo. Então, acho que uma das coisas que a gente pode fazer também é retornar à simplicidade da fé. Às vezes, a nossa fé fica muito cheia de entulho em cima, então a gente precisa dar uma limpada no nosso terreno. E, primeiro, entender para quem que você está fazendo. Quando você sabe quem você é em Deus, você não vai desistir. Entendeu? Porque você sabe quem te chamou e a quem você serve. Então, isso é algo que você tem que trazer à sua memória. É não só como se faz, mas por que se faz e para quem se faz. Então, porque, às vezes, nós sabemos o como, mas esquecemos o porquê e para quem. Então, guarda isso aí com você. Deus te abençoe. Deus te abençoe muito. Valeu, muito bom. Valeu. Bom demais. A gente vai com mais música. Super valeu. Tchau, tchau. Legal. Obrigado pela sua companhia. Hoje, obrigado ao Emerson Pinheiro, né? A galera toda aí que, de alguma forma, amanhã tem surpresas boas, né? Tem um programa muito legal, fruto do coração da galera que trabalha aqui com a gente, da diretora da Dani, toda a galera da produção, do Rogério, que é um programa especial em relação ao meu aniversário, que eu acho bacana você assistir. Eles foram lá no fundo, hein? Lá no fundo do coração. Mas, por hoje é só. Eu fico grato pela tua audiência. Sempre um prazer estar por aqui, comemorar mais um aniversário aqui na Boas Novas e perceber o carinho de todos aqueles que nos escrevem, né? Você que nos escreve, que nos encontra nos lugares, fala com a gente. Eu fico, assim, muito agraciado e agradecido a Deus pelo privilégio de ser instrumento do Senhor para a sua vida e vocês também têm sido bênção para a minha vida. É sempre uma gratidão. Deus abençoe muito. Saiba sempre, né? Eu estou com... Não vou falar a idade, não, mas... Em mais uma primavera, o meu segredo é saiba que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A gente fica com mais uma canjinha do Emerson Pinheiro, da canção Eu Estava Lá. E em tempo de aniversário, a dica que eu dou é o seguinte, o segredo da longevidade é você... A grande riqueza dessa vida são a construção das amizades que você faz aqui. A gente que é cristão, a gente que crê na eternidade, que sabe que vai ter uma eternidade com o Senhor, Não é por acaso que o Senhor nos destinou a essa terra. A vida que a gente leva aqui é o principal valor desta terra, porque a gente não vai ficar aqui para sempre. A gente é peregrino nessa terra. Não adianta você acumular riqueza aqui que você não vai levar. As coisas vão ficar. Por mais que você tenha construído um patrimônio, por mais que você tenha batalhado, tenha feito muito sucesso, você não vai levar isso. Isso tudo passa. Mas tem uma construção aqui que é algo belíssimo, que fica como legado. Não é o apartamento que você vai deixar para os filhos, não é a riqueza no banco. São as amizades que você constrói. Se eu tenho uma coisa assim como prêmio de Deus para a minha vida e para esses anos todos de vida, são as amizades que eu construí. Invista em pessoas. Ama o seu próximo como a ti mesmo, como Jesus nos ensinou. Eu creio que essa é a grande riqueza dessa vida e do tempo de existência da gente aqui. Deus te abençoe muito. Super valeu e tchau, tchau.